Quando eu canto, é pra aliviar meu pranto E o pranto de quem já tanto sofreu Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo Estou ajoelhado aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto pra denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque uma melodia Acende no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O poder da criação Sou continuação E cumpro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Há os que vivem a chorar Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto Um grito da garganta Que a cigarra quando canta Morre E a madeira quando morre Canta Falta vents Ela não te ama E eu veino E eu vou